Como explicar os nossos desencontras? Nunca dá certo o coração também é tonto Tudo bagunçado, cada um pra um lado Toda vez que eu te procuro você tem alguém Toda vez tô namorando quando você vem Mas dessa vez quando eu vi que tava sem ninguém Eu terminei na hora pra ficar sozinho também Fé no Pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais E dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no Pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais Mas dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no Pai Como explicar os nossos desencontros? Nunca dá certo o coração também é tonto Tudo bagunçado, cada um pra um lado Toda vez que eu te procuro você tem alguém Toda vez tô namorando quando você vem Mas dessa vez quando eu vi que tava sem ninguém Eu terminei na hora pra ficar sozinho também Fé no Pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais Mas dessa vez eu tô sentindo que agora vai Fé no Pai, que agora o nosso beijo sai Pode crer que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade de amar demais Mas dessa vez eu tô sentindo que agora vai Eu vou matar minha vontade de amar demais Eu vou matar minha vontade de amar demais